A ordem da apresentação no horário eleitoral gratuito continua a mesma estabelecida no sorteio durante a primeira audiência pública. O que mudou foi a divisão do tempo por partido ou coligação na propaganda. A migração de deputados que trocaram de partido alterou a representatividade na Câmara Federal e como esse é o critério usado na distribuição do tempo, TREs de todo país precisaram reorganizar o cronograma. No Piauí a mudança significa apenas segundos, para mais ou para menos. A Câmara demorou a enviar ao TSE os dados atualizados, por isso a demora de envio ao TRE a Piauí. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí fez ainda o sorteio das sobras de 30 segundos de inserção dos candidatos durante a programação. Para deputado estadual, por exemplo, foram cinco sobras. Para governador, quatro. A propaganda começa dia 19 de agosto e vai até 2 de outubro.